Fala galera, aqui quem vos fala é o Thiago e sejam bem-vindos ao canal Vivendo Game. E aqui estamos novamente com a nossa linda e maravilhosa jornada em Monster Hunter Portage 3RD. No controle aqui da nossa grande heroína Tifa, juntamente com a gangue aqui soladora de o Silpú. Porque hoje vamos solar de novo o Silpú aí galera, já em dose dupla, tá? Vamos estar caçando aí dois Azurus de uma pancada só, tá? Catar aqui o bichão, tá? Dois Azurus aí, pra gente quebrar uma vantagem aí e ser feliz aí galera. Então simbora aí, né? E não mostrei as skills da armadura aí novamente. Então vou entrar aqui já, já mostrar as skills aí. E eu acho que a primeira não, a gente já vê algumas questões. Primeira vez desse mapa aqui a noite eu acho. Já veio aqui uma flash bomb, uma faquinha aqui pra nós ser feliz. Beleza, essas faquinhas agora elas são, é, você pode já fazer elas no baú, tá? Você pode fazer elas pra trazer em quest, tá? Essas faquinhas aqui. Só que eu não uso muito. Não sou muito fã delas aí. Tá, tô aqui com a armadura da Hattie, eu vou estar aproveitando aí com as skills, tá? Hattie mais 20 que já vem na armadura, né? Divine Blazing, né? Que dá uma defesa a mais, né? Corta o dano pela metade dos monstros. Tem uma porcentagem, dá nem sempre vai cortar. Tá, tá? Um fire attack, né? Botei aí nela um fire attack. E como eu tenho uma pedrinha aqui, é, uma pedrinha aqui, tá, galera? Aqui tá com 6 pontos de last powder. Deu de ativar o item usasse up, né? Que aumenta a durabilidade dos itens. Ou seja, meus buffs aqui e tal vão durar mais tempo. Aí, tá? É itens consumíveis, tá? Não vale pra flash bomb essas paradas aí não, tá? É pra itens, é, consumíveis. Só espera não ter os dois na mesma parte. Ó, Dunk Bomb. Dessa vez não esqueci os dois. Dessa vez não esqueci, que esses dois bichos chatos é só Deus, velho. Tem ninguém aqui. Provavelmente vão estar aqui na frente um deles. Ou os dois juntos. Nunca se sabe, esse jogo gosta de trolar. Ah, pão de jago do cão dos infernos, satanás do meu ódio, velho. Deixa eu me bufar de grama. Eu já vou começar a meter no trepo. No primeiro, né? Quando é dois monstros, sempre no primeiro uso todos os recursos, velho. Eu sabia quem ia estar... Não, o outro tá saindo. O outro tá saindo, o outro tá vindo. Só é melhor assim. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui... Ah, não. Ele tá voltando. Volta pra... Não, não vai vir. O desgraçado me viu lá do quinto dos infernos, doido. Ó, Azul, isso merda. Olha aqui, ó. Ó, ó. Tu cai fora. Ninguém te chamou. Errei a outra. Ó, alegria. Deixou um chorinho? Dá teu chorinho, por favor. Só pega aqui. Obrigado. Tchau. Aí, achei... Marcar o que eu tô batendo... Pra mim não errar. É isso aqui? É isso aqui. Marcar o que eu tô batendo... Deixar o mapa grande aqui, pra mim poder diferenciar os dois. Pra mim não ir batendo no mesmo. E os dois tão bem grandes, ó. Tô praticamente do mesmo tamanho. Nossa, olha, 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 olha. Sincronizado, velho. Filho de uma égua, velho. O outro já vai embora. Beleza. Já que ele vai vazar... Vou botar aqui. Foi embora mesmo, né? Ah, bicho do inferno do meu ódio. Ai, 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 velho. Já começou maravilhosa a quest, velho. Ah, não. Não. Morra, satanás. Vai. Um pouquinho abaixo das éguas, vai. Ah, não. Filho de uma égua. Tem uns gato ainda pra tu bater. Eu sou corno. Vai ficar em cima da trepa agora. Ó, você vira agora o Divinibreza, hein? Batendo um popô, quando é o ponto fraco, né? Eu vou dar mais dano aqui. Batendo um popô aqui até umas horas. Vamos nessa. Já desamolou, tô nem vendo. Vai, baixa. Desamolou, vamos molar a peixeira. Bora. Ih, já tá mancando, otário. Deixa ele dormir lá. Deixa ele dormir lá. Pior que eu não trouxe bomba. Ó, o gato ficou doido. Pegar aqui o sorinho. Eita, o rimo endoidou. Virou rimo endoidou, velho. Não vou botar trepa, não. Vamos bater logo, vai. Vamos bater logo, velho. Por causa do fire attack, cara. Fire attack aqui deu uma... Não dormiu? Vai dormir agora, só que pra sempre. Vai, vai. Filho de rapariga. Desgramento. Vamos catar aqui, né? E pra variar, lá vem a jaguinha pra encher o saco. Agora é catar o outro pra ver onde... Nem trouxe o psicoceno pra ir atrás do outro. Jaguinha. Jaguinha. Deixa eu catar a minha última jaguinha. Beleza. Acho que outro já foi pra cá. O outro foi ali na frente. Não deve ter saído do local, não. Não deve ter saído do local, não, o outro. Deve estar na minha margem. Eu vou usar as faquinhas aqui. Meter a faquinha aqui na bichinha. Tira o dano bacana essas faquinhas aqui, velho. E elas são muito boas pra quebrar a parte de monstro. Se eu pegasse todas no braço, cara, ele ia quebrar rapidinho o braço dele. Beleza, vamos meter o coroço. Esse aqui é maior que o outro já. Cara, vou limpar esses jaguinhas aqui. Porque nunca se sabe. Mong não. Não monga não. Vamos lá. Vamos quebrar esses jaguinhas. Porque já se viu que essas merda fazem. Não vou botar um choque ainda não. Vou botar uma pitfall aqui pra meter um daninho legal. Não se odiou, não se odiou. Lá vem ele, lá vem ele. Vai me pegar. Pegou. Nossa, o Divine Blade tá pegando direto. E olha que eu nem upei essa armadura e vê que eu não tô nem tomando dano quase. Eu nem upei ainda essa armadura aqui. Essa armadura ainda tá como veio ao mundo. Sendo que esses bichos aqui tiram dano pra caramba quando pega. Vai. Acertar só o combo com bolinha aqui. Acertar só. Ih, já tá mancando, otário, velho. Ó, otário, velho. Esse aqui tem menos HP então que o outro. Tem menos HP que o outro. 19 de falha no rabo dele também, velho. Ainda meteram crítico e quebraram o bicho. Já era. Rapaz, orelha e o Minato são braba demais, velho. Essas meninas são braba demais, meu. Meteram crítico e deixaram só num HPzinho pra mim lascar ali. Ô, alegria, velho. Ainda tem pistola aí, ó, 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 ó. O bicho ainda tá com pistola ainda. Mataram o bicho ainda tão pistola com o bicho. Beleza, pô, vamos lá. Volto aí com o rewardzão aí, cara. Olha aí, ó. Levou nem 10 minutos. Cadê? Ixi. 6 minutinhos, velho. Já volto, galera. Tranquilo, tranquilo. Questinho que completa. Então, vamos ver o que que veio pra nós aí, cara. Não vai vir muita coisa, como eu não capturei nenhum dos dois. Dois monstros. Se você quer ver o seu reward cheio, lotado, nessas quest de dois monstros, tá, galera? Tem chance, tá, de você conseguir essas pedrinhas aqui, tá? No meu caso, eu peguei três aqui pra ser alegre, tá? Essas quest de dois monstros aqui. E é bom vocês fazerem ela por isso, tá? Tem chance de vir algumas pedrinhas. No reward. Até nas apps. Nas apps é mais fácil ainda. Já tenho... Dung Master tem uma com oito pontos, então eu não quero não. Beleza. Então, tranquilo, meu povo. Esse aqui foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não se esqueçam de deixar aquele gostei maroto pra ajudar na divulgação. E, é claro, não é inscrito no canal, se inscreva no canal e acione o sininho de notificações para receber os nossos vídeos. Então, um abraço. Até a próxima. E valeu!